Vamos agora até a Europa. O chefe da Polícia Externa da União Europeia reagiu ao pedido de asilo de Edmundo Gonçalves à Espanha. O opositor deixou o país, depois da justiça, emitir ordem de prisão contra ele. E isso não ocorreu uma vez não, né, Yasbeck? Ocorreram três vezes. Três vezes ele foi chamado para depor do Ministério Público do país e que, se não fosse, poderia ser preso. Não foi na primeira, na segunda, na terceira e agora, de fato, foi emitida uma ordem de prisão. Minha querida, nos explique tudo. Como é que a Espanha entra nesse assunto todo ao oferecer asilo a Edmundo Gonçalves? Oi, Elisa. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Ele tinha uma situação complicada, né? Se se apresentasse à justiça, poderia ser preso. Se não se apresentasse, poderia ser preso. E aí chegou, então, essa solução de asilo político na Espanha. Uma decisão, inclusive, que teve uma repercussão muito forte no mundo todo, com o chefe da diplomacia da União Europeia se manifestando e dizendo que esse é um dia muito triste para a democracia. José Borrell, que é o chefe de relações internacionais da União Europeia, disse que, diante da repressão, da perseguição política e das ameaças diretas contra a sua segurança e liberdade, o líder político e candidato presidencial Edmundo Gonçalves teve que solicitar asilo político e aproveitar da proteção que a Espanha lhe ofereceu. Então, esclarecendo como foi feita essa negociação também, lembrando que Edmundo Gonçalves deixou a Venezuela e ele já estava fazendo uma escala na Ilha dos Açores, em Portugal, e deve chegar nas próximas horas na Espanha. José Borrell também disse que Gonçalves, segundo as cópias das atas disponíveis das eleições venezuelanas, seria o candidato presidencial que venceria as eleições por ampla maioria. E ele disse que, numa democracia, nenhum líder político deveria ser forçado a procurar asilo em outro país. E terminou dizendo que a União Europeia exige que as autoridades venezuelanas ponham fim à repressão, às detenções arbitrárias e ao assédio contra membros da oposição e da sociedade civil, reforçando o que José Borrell já tinha falado recentemente, inclusive num encontro que teve com o ministro de Relações Exteriores do Bloco Europeu, dos 27 países da União Europeia, em que eles decidiram não reconhecer os resultados das eleições na Venezuela. Essa saída de Gonçalves acontece, como você disse, Elisa, cinco dias depois de um mandado de prisão. Ele é que é acusado de cinco crimes, entre eles, por exemplo, a publicação de resultados eleitorais, ligados à publicação de resultados eleitorais num site que é questionado pelo governo de Nicolás Maduro. Ele rejeita todas essas acusações e ele ignorou, como você disse, três intimações para depor, justamente por essa situação complexa de que se ele se apresentasse havia um risco muito grande de ser preso. A vice-presidente da Venezuela, Delci Rodrigues, publicou uma mensagem no Instagram confirmando que Edmundo Gonzalez deixaria o Paris e ela falou que o governo venezuelano concedeu o salvo conduto para que ele deixasse o território em prol da tranquilidade e da paz política no país. As palavras, então, da vice-presidente venezuelana. Gonzalez, que é um ex-diplomata de 75 anos, concorreu contra o presidente Nicolás Maduro nas eleições que aconteceram no dia 28 de julho. Eleições que tiveram os resultados questionados por organismos do mundo inteiro, por diversos países, inclusive pela Organização das Nações Unidas e pelo Centro Carter, que é um dos poucos observadores independentes internacionais do processo eleitoral na Venezuela e que, inclusive, reconheceu que as atas que foram coletadas pela oposição, pela equipe de Gonzalez e também por Maria Corina, que era a candidata que concorreria contra Nicolás Maduro, mas foi impedida de concorrer e aí Edmundo Gonzalez assumiu a candidatura no lugar dela. Então, essa oposição apresentou essas atas. O Centro Carter confirmou que essas atas seriam atas verídicas sobre os resultados das eleições. Isso a despeito de o Tribunal Supremo da Justiça venezuelano dizer que os resultados das eleições mostram que Nicolás Maduro venceu as eleições. Esses resultados que foram apresentados pela oposição dizem que Gonzalez teria vencido por 70% dos votos e essas eleições, então, são questionadas aí no mundo todo. Só uma última informação, Elisa, o avião de Gonzalez partiu da República Dominicana enquanto ele esperava os salvos condutos para conseguir prosseguir a viagem e ser recebido na Espanha diante desse asilo político. Ele que embarcou e viajou junto com a sua esposa, Mercedes. Eu volto com você, Elisa. Priscilia Asbeck, você está falando conosco e nós já estamos vendo, hein? Também, esta imagem, atenção, é ao vivo. Olha lá, Ejército del Aire e del Espacio. Essa é a base aérea de Torrejón, na Espanha, ou Torrejón, onde Edmundo Gonçalves, pelo menos é a previsão, onde ele vai pousar. Então, neste domingo, e a gente já vai fazer aqui uma conta de tempo de voo, de hipótese de pouso, para compartilhar com vocês essa imagem, inclusive, ao vivo, tá bom? E aí depois, Yasbeck, estou contigo em tela ainda, depois a gente volta contigo para poder avançar nesse assunto quando nós tivermos as imagens.